Oi pessoal, esse trator é pra vender Ele tá pedindo aí num trator e na grade pessoal Tá pedindo 77 mil, um trator junto com a grade A grade tatu Vou mostrar pra vocês aí Ele não tá usando, tá velho guardado Você pode ver, o trator tá pagado faz muito tempo Até o pneu tá meio murcho aí O trator tá velho pagado aí Ele resolveu vender, ele não tá usando mais Um trator muito bom É um 290 Com a frente aí pra você Derrubar o mato, a frente dele aí Falta só encher os pneus da frente Os pneus da frente tá murcho, né Muito tempo pagado Sem uso Ele tá pedindo 77 mil Tem um showinho um pouquinho mais tem ainda Pessoal, um showinho um pouquinho Aí eu vou deixar o contato aí Tu menina aí A gente vai ter essa aí, contato com o menino E a gente vai ter o proprietário Ele tá tanto tempo parado aí Pessoal, vou mostrar pra vocês Tanto tempo ele tá parado aí Ele até nem ferrei já tem negra aí É a parte do motor dele Faz muito tempo ele tá parado O menino não tá Não tá trabalhando Ele faz mais de 10 anos Já muito mais Faz mais de 2 anos e tá parado aí O menino não verba aí O dono dele não verba aí no Brasil, né Ele é fora do Brasil Mas deixa o contato aí do Do sogro dele Até o Ninho Ferreira tem aí negra Pra vocês dizerem É mentira Até ferreguinho novo tem Até os passos de novo tem Ele tá muito tempo tá aí parado É a parte do espelho dele Tá recuado pra cima A parte do espelho É a parte do assento dele A parte do poeta E a traia As pessoas podem ver Muito tempo pessoal Muito tempo parado mesmo Aí eu vou deixar o contato aí Do Do sogro dele aí Se vocês Verem entrar em contato O sogro dele O sogro dele Repassa pra ele, né Ele não tá vivendo aqui Deve falar do Brasil Ele não tá usando Muito tempo parado Esse trato Os pinhas tá tudo bom O trato é bom É um Duzentos e noventa, né Motor aí Motor de primeira, né Aí você entra Para negociar o trato Deixa eu mostrar A parte de trás Pra vocês verem E a traia Tá meio escuro um pouco Pessoal Vocês podem ver Até a ar de aranha Muito tempo parado Muito tempo mesmo E no trabalho O trato, né Aí resolveu vender Pessoal E passei a perna boa E a grade dele É uma grade Tatu Grado pra horta terra, né Eu vou mostrar a grade dele Também pra vocês, né Vocês verem a grade dele Os pneus aí É tudo São boas Os pneus tá tudo bom Tudo bom Tem a parte da bateria Tem a parte dos pneus Tá tudo bom Só tá murcho Só tá murcho os pneus Mas é um trator muito bom Pra você Que tem uma propriedade, né Se tem essa aí Pra esse trator Aí eu vou deixar O número na descrição aí Eu vou mostrar a grade dele Pra vocês verem Ih, pessoal A grade dele Deixa eu mostrar a grade dele Pra vocês verem Melhor a grade Se tiver interessado Ligar pra negociar Eu não vou deixar Na descrição do vídeo Ele tá pedindo 77 mil Mas tem um preço Ainda tem um show Mas tem Bom, pessoal Agradei essa aí Agradei essa aí Muito tempo tá pagado também Vou mostrar pra vocês Verem aí O trator A grade dele tá pedindo 77 mil Mas tem um preço Pra negociar Aí eu vou deixar O contato aí Do sogro dele A gente vai Entregar essa Vem em contato Do sogro dele E o sogro dele Repassa pra ele O contato de vocês Pra vocês negociarem É uma grade pra tudo Deixa eu mostrar Pra vocês aí Verem Que negócio Essa grade Pra quem tiver interessado Entre em contato Pessoal Pra negociar Negociar Oiga aí Vem Eu vou deixar O contato Pegar aí Na descrição Do vídeo É só você Rigar Deixa eu pegar A grade aqui De frente Pra vocês verem A grade do trator É a grade do trator Vou comprar Um conjunto completo Olha o tatuzinho O desenho Do tatu É a grade do tatu Em 77 mil A grade do trator Vai ter essa Liga pra negociar É isso aí Vou encerrar Eu agradeço A todos vocês aí Tchau Tchau Tchau